Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma conta aqui na Árima, chegando para trazer as localizações diárias do evento dos traficantes Ganvan e Baú do Naufrágio, galerinha E pra hoje, galera, já vamos começando aqui com a primeira localização do evento dos traficantes Na data de hoje, dia 3 de julho, o primeiro traficante encontra-se aqui neste local Onde você vai estar encontrando ele aqui, basta você chegar aqui e você vai estar vendo ele bem aqui atrás dessa lojinha, ok? Então tá muito fácil, galera E a segunda localização, galera, do evento dos traficantes está localizado aqui próximo à praça, tá? A praça principal do jogo, só você chegar correndo aqui pelo cantinho e você vai encontrar ele aqui atrás, beleza? E a terceira localização, galera, está localizado aqui próximo a essa oficina, tá? Aqui indo para o aeroporto, você vai encontrar ele aqui atrás Esse é o terceiro traficante na data de hoje, belezinha? E agora vamos para a localização da Ganvan A Ganvan na data de hoje, pessoal, está localizada também num local muito fácil Que é só você chegar aqui nesse cantinho e agora eu vou estar mostrando aqui no mapa para vocês Aqui está localizada a Ganvan na data de hoje E para finalizar, galerinha, vamos estar mostrando também a localização do baú do naufrágio Que está localizado aqui próximo à usina de Palm Taylor, tá? Só você chegar aqui por trás, você vai encontrar ela aqui atrás aqui Não está difícil, mano, está bem fácil É só você chegar aqui e você vai estar vendo aqui, ó Vou botar aqui no mapa mostrando aqui certinho o local para vocês, beleza? Então é isso, moçada Curtiu o vídeo, já deixa aquele likezão Para fortalecer, tamo junto, é nóis Lembrando que no baú, mano, você vai estar coletando sete baús aí diários Então você vai desbloqueando o traje da fronteira, ok? Curtiu o vídeo, mano? Mais uma vez, deixa aquele likezão para fortalecer Se inscreve e ativa a notificação para você não perder os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau